Boa tarde, meninas. Vamos continuar a aula de hoje em relação à humanização, que nós já vimos sobre humanização e nós paramos na classificação de risco. Então, vamos lá. Classificação de risco, que é o processo dinâmico de pacientes que necessitam de um tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou sofrimento. Ou seja, foi construída a classificação de risco para evitar o quê? Aquelas filas que tinham antigamente, evitar aquela confusão que tinha de pacientes, que chegava o primeiro e não entendia o porquê. Então, por isso que foi criada a classificação de risco, para acabar com aquela confusão diária que tinha nas filas diárias nos hospitais. Então, por isso foi criada a classificação de risco. Então, a demanda foi aumentando, né? E para evitar e atender de forma mais resolutiva, foi criada a classificação de risco. E agora nós vamos ver os objetivos, né? Que nem a gente já viu ontem, vou recapitular para vocês estarem lembrando. Primeiro objetivo da classificação de risco, avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto-socorro, humanizando o atendimento. Ou seja, avaliar aquele paciente, ver o que ele está sentindo, ver o que ele está precisando, se tornar de uma forma mais humana, né? Segundo, descongestionar o pronto-socorro. Ou seja, antigamente era uma fila complicada, né? Não sabia como funcionava, aquele monte de gente, aquela confusão e com a classificação de risco. Foi um dos objetivos. Tá? Mudo, gente. Só um minuto. Vocês estão ouvindo agora? Vocês estavam vendo o slide? Vocês falem aí, que eu comecei a aula e nem vocês nem falaram nada. Estão me ouvindo? Wester, Edilene, Priscila? Sim, estou ouvindo. Tá bom. Vou colocar aqui os slides que vocês falam, porque quando eu coloco o slide não dá de eu ler o bate-papo. Fala aí, vocês... Pera aí. Tá, professor. Tá tudo ok. Vocês estão vendo o slide? Sim. Ah, tá bom. Então, vamos continuar de novo. Então, em relação à classificação de risco, né? Quais são os objetivos? Vai avaliar o paciente logo na sua chegada, no pronto-socorro, atendimento humanizado, descongestionar o pronto-socorro, ou seja, quando tinha aquele monte de fila lotada. Reduzir o tempo para o atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com a sua gravidade. Ou seja, antigamente o paciente precisava de um atendimento urgente, rápido e acabava demorando. Então, quando sabe a gravidade, o médico atende mais rápido. Determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado diretamente à especialidade. Ou seja, quando sabe o que o paciente tem, já encaminha ele, ó, o senhor vai fazer esse atendimento na UPA. Ó, o senhor vai para o pronto-socorro, ou o senhor vai para o ambulatório, ou vai para o sistema de ortopedia, para a sala de medicação. Então, tudo isso vai determinar para onde aquele paciente vai, determinando o setor de acordo com a classificação de risco. Então, dessa forma que vai funcionar. Informar o tempo de espera, né, que nós vamos conhecer, vocês vão saber agora também o tempo de espera. Quanto tempo aquela consulta vai demorar, quanto tempo você vai ter que esperar, qual a cor da sua classificação. E retornar informações às familiares, ou seja, quando você sabe, você já informa a família, ah, vou demorar uma hora, duas horas, ah, meu atendimento vai ser rápido. Então, tudo isso vai estar ajudando. Então, vamos lá. Estão vendo aí essa tabelinha das cores, está aparecendo para vocês? No slide? Sim, está aparecendo. Sim. Tá bom, muito bem. Então, vamos lá. Agora, a gente vai conhecer as cores, que vocês devem saber a classificação de risco e como se divide. Então, vamos lá. Os pacientes mais graves serão atendidos primeiro. Entenda agora o nível de gravidade por cor. A tabela de risco, ela é dividida em cinco cores. Vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Então, vocês sempre vão saber. Quantas cores é dividida a tabela de risco? Cinco cores. Quais são as cores, professora? Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Então, agora nós vamos saber de que forma é dividida essas cores. Vermelho, você sempre vai lembrar. Vermelho é quando é muito urgente. Ou seja, um atendimento de emergência. Nesse caso, o paciente necessita de atendimento imediato. Lembra? Imediato. Professor, o que é imediato? Imediato é quando corre risco de vida, que se ele não for atendido, ele pode morrer. Então, de emergência, o paciente tem que ser atendido imediatamente. Chegou, ele tem que ser atendido. Laranja. Muito urgente. O paciente necessita de atendimento o mais prontamente possível. Ou seja, ele é muito urgente. Tem que ser atendido logo também. A diferença de emergência para urgência, gente, que é emergência e urgente aí, né? É que emergência, quando está na classificação vermelha, ele corre risco de morte. E urgente, não. Ele pode esperar um pouco. Mas se ele também não for atendido, né? Pode ir até a morte. Amarelo. Urgente. Não é considerado uma emergência e já possui condições clínicas para aguardar. Ou seja, se você vai na UPA e você pega uma ficha amarela, você pode aguardar um pouco. Azul. Não, desculpa. Verde. Pouco urgente. Nesse caso, é o menos grave, que exige atendimento médico, mas pode ser assistido do consultório médico ambulatorialmente. Ou seja, é pouco urgente, né? Não pode esperar, pode ser atendido no consultório médico. Não precisa de tanta emergência. Azul. Não urgente. É o caso de menor complexidade, sem problemas recentes. Este paciente deve ser acompanhado no consultório médico ambulatorialmente. Ou seja, são divididos em cinco cores, né? O vermelho é de emergência. Laranja, muito urgente. Amarelo, urgente. Verde, pouco urgente. E azul, não urgente. São divididos nessas cinco cores a classificação de risco. Agora, vocês já sabem quando é urgente e quando não é urgente. Vocês vão entender o tempo que você deve esperar. Vermelho. Vermelhinho aqui de emergência. Prioridade zero. Ou seja, emergência necessita de atendimento imediato. Que nem eu falei pra vocês, né? Se você pegar uma ficha vermelha, você não pode esperar. Você tem que ser atendido imediatamente. Amarelo. Prioridade um. Urgência. Atendimento no máximo de 15 minutos. Então, se você pegou a ficha amarela, você tem que ser atendido em 15 minutos. Verde. Prioridade dois. Não urgente. Atendimento até em 30 minutos. Azul. Prioridade três. Consultas de baixa complexidade. Atendimento de acordo com o horário de chegada. Tempo de espera pode variar até três horas. De acordo com a demanda desse atendimento. De urgência e emergência. A identificação das prioridades é feita mediante ao adesivo colorido colado no canto superior direito do boletim de emergência. Nos hospitais particulares, gente, sempre tem esse adesivozinho que cola no canto do boletim, né? Daquele BE que você pega aquela ficha. Nos hospitais públicos, da rede pública, a maioria das vezes eles colocam um grifador de texto. Gente, não significa que você pegou um amarelo que você tem que esperar 15 minutos. Ah, passou 15 minutos, na classificação de risco diz que é até 15 minutos. E isso é o tempo estimado, mas pode ser 30, 40, 45. Depende da demanda. Por exemplo, se tem 10 pessoas com a ficha amarela, você vai ser atendido em 15 minutos? Não. Por quê? Porque vai de acordo com a necessidade. Por exemplo, quem pegou uma ficha amarela e tá com os sinais vitais alterados e você não, então ele vai primeiro. Mas essa é a ordem a ser seguida, né? Aqui, nessa corzinha aqui, faltou o laranja, né? Mas o... Foi, certo? O laranja tem que ser atendido até 15 minutos também, tá? Que nem o amarelo. 15 a 30 minutos. Então, vocês têm que aprender as cores, né? Da classificação de risco. Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Os principais que vocês nunca devem esquecer é que se pegou uma ficha vermelha, você tem risco de morte. É, tem que ter atendimento imediato. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo pra vocês. Uma pessoa sofreu um acidente de carro. Sofreu um acidente de carro e tá com a perna sangrando e vai procurando socorro. É o quê? Emergência. Ela vai entrar lá pela porta de emergência do trauma e vai ser atendido imediatamente. Por quê? Corre risco de morte. Eu tô com a dor de cabeça e vou pra UPA. Qual vai ser a cor? Azul. Não urgente, né? Por quê? Porque eu posso esperar uma dor de cabeça, uma dor de dente, entendeu? Então, tô com a pressão alta, laranja, pouco urgente, né? Então, posso esperar um pouco. Uma febre, amarelo. Então, é urgente, né? Mas eu posso esperar um pouco também, porque não corre risco de morte. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O que é classificação de risco? Quais objetivos? Quanto tempo você pode esperar? E determinada patologia vai se encaixar em cada corzinha dessa. Então, o tempo, né? Estimado. Vocês viram que o azul é o maior tempo, né? Pode esperar três horas ou até mais, né? Às vezes passa o dia todo e a pessoa não entende o porquê. Professora. Pode falar. Nesse caso, que tal o azul, seria mais para os postos? É, também. Mas lá na UPA também pode pegar o porquê, pode pegar o azul também. Às vezes você vai só com uma dor de cabeça, uma dor de dente. Ah, entendi. Obrigado. Das outras cores, gente, vocês entenderam? Todo mundo? Sim. 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 Quem foi que falou aqui? Travou? Foi eu. Então, gente, vamos lá. Então, até aqui tudo bem, né? Então, continuando, né? O tempo são dividido em cinco cores. Vocês já viram o tempo que pode esperar. Estimativa máxima. Vou colocar aqui no próximo. Então, tá aqui, ó. Em relação aos minutos também, né? Vermelho, zero minutos. Não pode esperar nada. Laranja, dez minutos. Amarelo, até sessenta minutos. Isso aqui é um tempo mais alto, entendeu? Um tempo máximo que você pode esperar. Verde, cento e vinte minutos. E azul, até duzentos e quarenta minutos. Essa tabela aqui, gente, é um tempo máximo que você pode esperar, né? Mas ele pode ser ultrapassado. Isso aqui é o tempo mais comum que você espera. Aqui, ó. Essa fotinha aqui da classificação de risco, gente, sempre tem nos hospitais. Esse protocolo, né? Que ele foi feito. Tem pulseiras coloridas para sinalizar a gravidade do caso. Tem hospitais que eles colocam tanto a pulseirinha, particulares, né? Já encontra. Quanto o adesivozinho colado. Mas... Para identificar. Aí, ó. Aqui, essa classificação. Tem até alguns hospitais que tem uma... Um folding na parede pregado com essa classificação de risco. Das cores explicando, né? Vermelho é emergência. Laranja é muito urgente. Amarelo, urgente. Verde, pouco urgente. E azul, não urgente. Então, zero minutos, dez, até cinquenta, cento e vinte, duzentos e quarenta. Então, vocês precisam fixar bem, né? Que vermelho tem um atendimento imediato. Azul é aquele que não é urgente, que você pode esperar. Pode ser que nem o West falou, né? Do negócio do porco de saúde. Sempre o porco de saúde vai ser essa fichazinha azul mesmo. Porque se enquadrar aí, por conta que você vai esperar, o atendimento, às vezes demora. Tudo isso. Então, vamos lá. Continuar. Qual o método de triagem da classificação de risco? O que vai ser avaliado? Risco de morte. Por quê? Se correr, se tiver risco de morte, vai entrar onde? Lá na vermelha, né? Então, porque tem risco de morte. Atendimento imediato. Você vai avaliar a dor na escala da dor. Quanto que aquela pessoa tá sentindo dor? Em relação à dor, gente, é muito relativo. Porque assim, ó. Tem gente que chega na UPA meio morrendo de dor. Aí começa a gritar, chorar, fazer um escândalo, dizendo que tá morrendo de dor. Chorando, chorando, às vezes dando um piti. Aquele famoso piti. Às vezes nem tá com tanta dor assim. Porque tá tendo força pra gritar. Tem gente que tem uma dor, que não consegue nem falar, não consegue nem respirar. Fica quietinho. Quem vai ser atendido primeiro? Aquele que tá quietinho, sem falar nada. Por quê? Porque a dor dele tá tão forte que ele não consegue mais nem falar, nem respirar. O outro ainda tá tendo força pra gritar e fazer escândalo. Então, tudo isso tem que avaliar na escala da dor. Será que aquele paciente tá com dor realmente? Ele pode tá com dor, mas ele tá tendo o quê? Ainda força pra tá gritando, pra tá fazendo escândalo. Então, tem que avaliar aquele bem quietinho, que tá com tanta dor, que não tá conseguindo nem respirar, que às vezes acaba desmaiando de tanta dor. Hemorragia. Avaliar se um paciente tem hemorragia. O paciente chegou, será que ele tem algum sangramento? Será que ele tem algum corte, alguma coisa? Porque se ele tiver algum canto que estiver sangrando, que corre no risco de ter hemorragia, vai ter que ser atendido imediatamente. Nível de consciência. O que é isso, professor? Nível de consciência. Como é que tá a consciência dessa pessoa? Oi, você sabe onde você tá? Oi, dona Maria, tudo bem? A senhora sabe onde que a senhora tá? O que foi que aconteceu? Você tem que fazer esse teste com a pessoa, né? O exame neurológico. A senhora tá se sentindo bem? O que foi que aconteceu? Aí a pessoa vai dizer, Ah, sei, aconteceu isso. Caiu, bati a cabeça. Ou tô em casa, não sei onde eu tô. Então, dependendo do que o paciente responder, você vai avaliar o nível de consciência dele. Temperatura e agravamento. O que que é isso? Os sinais vitais. Vai ver a temperatura desse paciente. O paciente tá com febre? Tá sentindo alguma coisa? O que que ele tem, né? Como que tá a pressão dele? Como que tá os batimentos cardíacos? Como que tá a saturação? Então, tudo isso você vai ter que avaliar também na classificação. Por quê? De acordo com esses discriminadores, vocês vão ver em que que ele vai se encaixar. Ah, ele tá com muita dor. Ele vai pra onde? Ah, ele tá com hemorragia. Qual é a cor que ele vai ter? Ah, ele tá com risco de morte. Qual vai ser? Ah, ele tá com nível de consciência bom. Vai em qual? Então, ah, ele tá com febre alta. Vai em qual atendimento? Então, a partir de cada tópicozinho desse, você vai avaliar o paciente e saber em qual cor ele vai se encaixar. Aqui a famosa escala da dor, gente. Vocês vão ver a escala da dor aqui, ó. Ela é de 0 a 10. Vai de 0 a 10. Camila, você tá sentindo dor de 1 a 10 quanto? Edilene, Priscila, West, Marlene. Então, às vezes, a pessoa fica falando, né? De quanto que tá sentindo aquela dor. O paciente, se ele tiver com muita dor, às vezes, ele nem tá, ele fala 10. Ele vai mentir. Mas o certo é que ele seja honesto. Mas, mesmo que ele fale, você, pela carinha que você não conheça, você tem que saber avaliar. De 0 a 4, nenhuma dor. De 5 a 6, 8. Dor moderada, né? De 6 a 8. E até 10 é a pior dor possível, que a pessoa não tá nem aguentando. Essas carinhas aqui, gente, é que você também pode avaliar pelo semblante da pessoa. Ó, ela tá chorando, tá bem aqui com o semblante bem triste. Então, ela não tá mais nem tendo forças. Então, pela escala da dor, você vai avaliar também o paciente, né? E ver em que atendimento. Será que é urgente? Será que é pouco urgente? Será que é muito urgente? Então, você tem que avaliar tudo isso. Tanto os discriminadores, né? Quanto na escala da dor. Quanto que é? Como que é? Em relação a... Aqui, né? O próximo. Vamos lá. Não sei se dá de vocês ler direito, mas eu vou explicar. Vermelho. Opa, desculpa. Vermelho. Há comprometimento da via aérea? Respiração ineficaz? Choque? A criança não responde? Isso aqui são exemplos, né? Perguntinhas que podem serem avaliadas. Por exemplo, a pessoa pegou a ficha vermelha, né? Tem comprometimento das vias aéreas? Será que ela tá engasgada? A respiração dele tá como? Tem risco de choque? A criança não responde? Como que tá o exame neurológico dela? Então, tudo isso tem que ser observado. Se a laranja, se a dor tá forte, se há hemorragia controlável, se a criança tá com febre, como que tá o nível de consciência. Amarelo. Dor moderada. Tem uma pequena hemorragia. Tem história de... Alguma história inapropriada. Tem vômito verde. Dor, febrícula. Febrícula é quando a febre ainda tá baixa, gente. Tem vômito. Então, tudo isso são perguntas que vocês também podem fazer pra ver se se enquadra em cada um desses, né? Pra poder avaliar realmente o paciente. Pra ver em qual que ele vai... Em que nível que ele vai entrar. Onde que ele vai ser classificado. Como que ele vai ser classificado. Lembrando que muitas vezes, que nem eu falei pra vocês, aquele tempo ele é estimativo. Mas não significa que você vai ter que ser atendido durante aquele tempo. Mas vocês vão aprender o correto, né? Então, é sempre interessante observar o paciente. Como que ele tá realmente. Quais são os sinais vitais dele. Como que ele tá se sentindo. Se ele tem acompanhante. Se ele tem condições de ficar sozinho. Porque às vezes o paciente tá com tanta dor que ele não consegue nem falar. Às vezes ele cai, desmaia. Pode dar algo pior. Pode bater a cabeça. E você não observou isso nele, né? Então, você tem que olhar o paciente como um todo. Até aqui alguma dúvida, gente? Não. Não. Estão entendendo? Sim. Quantas cores são? Cinco. Cinco. Vermelho. Laranja. Amarelo. Verde e azul. Aprendam. Vou dar um... Vamos ver aqui. Se uma pessoa chega com a faca na barriga. Qual a classificação dela? Vermelha. Vermelha. Muito bem. Todo mundo concorda? Sim. Sim, né? Muito bem. Sim, eu concordo. Vai, 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 vai. Muito bem. Vai, vai, vai. Se a pessoa chega com a pressão alta, estou com a pressão 200 por 80, qual a classificação que vai ser? Amarela. Não, laranja. É laranja. Amarela ou laranja? Laranja. 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 Muito bem. É, o paciente chegou, acertou também, Edilene, também recebeu. O paciente chegou com a dor na perna, tá? Com a perna doente, dormiu de mau jeito. Qual é a cor que ele vai receber? A verde. Edilene, Marlene. Verde. Verde. Só uma dorzinha na perna. Ele vai receber a azul, gente, que ele não tem gência de nada. Vou deixar ele esperando lá até não querer mais o bichinho. Chegou com dor de cabeça, com a cor. Mas, professora... Oi, pode falar. Mas aí não entra na classificação das dores, não? Vai depender como é que dá dor dele? É, pode... Não, se ele não tiver um semblante com tanta dor, vai entrar na azul. Mas se eles forem avaliar pela escala da dor aqui, ó, essa escalazinha da dor, pode entrar até no verde. Depende. Por isso que você tem que avaliar tanto esses riscos aqui quanto a escala da dor. Entendi. Se tiver com febre, seria qual? Amarela. É, urgente. Muito bem. A pessoa pegou fogo, um fio, foi eletrocutada e tá com couro saindo. Qual vai ser? Laranja. Não. De emergência. De emergência. De emergência. Vermelho. Ah, vermelho. Não vão confundir. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Um paciente tá com dor de dente. Azul. Azul. Muito bem. Aí vocês podem também avaliar ele pelo quê? Escala de dor. Muito bem. Então, vocês têm que saber. Escala de dor e o que mais que vocês vão avaliar? Fora a escala da dor, vão avaliar o quê? Os sinais vitais. Os sinais vitais. Se tem dor, se tem sangramento, se tá com febre. Então, tudo isso você vai poder avaliar também. Pra poder classificar esse paciente. Certo? Tem aqui alguma dúvida? Não. Todo mundo tá craque em classificação de risco, né? Sim. Tá craque não? Falaram aqui não. Tudo certo. Ah, tá. Então, tá não. Tudo certo. Ok. Então, vamos passar pra frente. Bom dia, gente. Ética e bioética no contexto humanizado A ética e a bioética, gente, também entra na humanização Por quê? Porque para você ter humanização, para você ser uma pessoa humanizada Você também tem que ter ética e bioética Vamos lá aprender o que é Ética está associada ao estudo de fundamento dos valores morais Que orienta o comportamento humano da sociedade Ou seja, a ética vai cuidar Ai, desculpa, meu Deus A ética A ética vai cuidar de como que a pessoa se comporta na sociedade Como que aquela pessoa é na sociedade Como que ela se comporta Será que ela é educada? Será que ela sabe tratar as pessoas? Como que ela é? Então, essa vai fazer parte da ética Então, tudo isso vai fazer parte Próximo Moral Moral são costumes e regras Tabus e convenções estabelecidos por cada sociedade Então, a moral são costumes, são regras da sociedade Por exemplo, são regras que a sociedade põe Ah, esse banheiro só é para as mulheres Ah, esse banheiro só é para os homens Isso é uma moral É uma regra que tem naquele determinado local Ah, só entra, só pode beber acima de 18 anos Isso é uma regra Então, são os costumes que a sociedade tem De como se comportar Como se comportar em determinado local Então, tudo isso tem a ver Os termos possuem uma origem etimológica distinta A palavra ética vem do grego etos Que significa modo de ser Então, a ética é o modo de ser Como que você é Será que aquela pessoa tem ética? Às vezes você diz assim Ah, essa pessoa não tem nem ética Por exemplo, assim Às vezes você dá com uma pessoa Ela sai e você fica falando mal dela para a outra Não pode ser assim Isso é falta de ética Tem que ter educação Pode ficar falando mal de um para o outro E assim sucessivamente Ética em relação à nossa profissão Ah, hoje o meu Ah, nem sabe Aquele fulano de tal O vizinho lá Foi no hospital Ele está com Hepatite Gente, isso é ética Você não pode estar falando dos pacientes Ah, porque conhece ou não conhece Vai ficar contando, espalhando para todo mundo Não pode O que acontece no hospital Fica lá Você não pode estar passando informação dos pacientes Entendeu? Isso tudo é falta de ética Temos que ter ética principalmente na nossa profissão Atos éticos São exclusivos dos seres humanos Realizados Sujeitos éticos Estes devem ter liberdade de pensamento Sem serem coagidos por forças internas ou externas Ou seja Os atos éticos As atitudes éticas São dos seres humanos Então o ser humano Tem ser humano que já nasce com a ética Já nasce com aquilo ali de ser Já sabe as atitudes que ele tem que ter Já tem pensamento Tem gente que não Tem que estudar E mesmo estudando ética e bioética Mesmo assim não tem ética na vida Mas tem gente que já nasce com isso Os atos éticos devem ser livres, voluntários e conscientes Para serem julgados Eticamente é preciso Que se caracterizem por afetar pessoas Então, nesse caso A ética tem que ser livre e voluntária E consciente do ser humano Por exemplo Eu não posso obrigar a Priscila a ser ética Priscila, eu vou te obrigar Tu tem que ser ética Tu não pode ser assim Tu tem que agir dessa forma Não Isso vai dela Eu não posso obrigar ela a ser dessa forma Vai dela Do costume dela Da vida dela Ser uma pessoa ética E agir corretamente Bioética Com o passar dos anos A bioética cresceu como uma área de conhecimento E se tornou-se importante nas ciências relacionadas à vida humana Como a medicina, enfermagem, biologia e direito Então, a bioética está presente em todas as Como é que eu posso falar? As profissões, né? A bioética vai estar tanto em qualquer profissão Seja na profissão da biologia Da medicina Do direito Da enfermagem Seja na administração Qualquer um Você pode estar presente Então, tem que prestar atenção nisso E sempre ter ética, bioética Quais são os princípios da ética e da bioética? Quais são os principais princípios? Autonomia Beneficiência Não-maleficiência Justiça E fidelidade Esses são os benefícios Então, vamos lá Ver E entender Cada um desses tópicos Cada princípio O que que é Como que é Como que deve ser Autonomia O que que é autonomia? Independência Autovalorização Na enfermagem Como funciona? Demonstrar respeito por todas as pessoas Apoiar Apoiar O direito do cliente Ao consentimento informado Ou seja A pessoa tem que ter autonomia Independência Autovalorização O que que é essa autonomia? Eu tenho autonomia De escolher Se eu quero tirar uma foto Ou não Eu tenho autonomia De saber Se podem divulgar Aquela minha foto Eu tenho autonomia De ter o direito De saber O que que eu tenho O que que eu tô tomando Qual medicamento Eu tô tomando Então isso é autonomia Do paciente Ele tem que ser informado De tudo Tem que saber Tudo que tá se passando E tem que ser explicado Então tudo isso É de autonomia Do paciente E tem que ser explicado Professora Pode falar No caso Dos acompanhantes Também Que tá com a pessoa Ela tem direito Também de estar informado De tudo? Sim Quando tem acompanhante Tem que informar Tudo pra ela Até porque Muitas vezes O paciente Não entende O paciente Vai entender De outra forma Então tem que avisar Tanto pro paciente Quanto pro acompanhante Entendi Próximo Justiça E igualdade Implicações De enfermagem Onde que implica Garantir a alocação Razoável De recursos Como cuidados De enfermagem Para todos os clientes Determinar Prioridades Em que os clientes Devem ser tratados Ou seja O que que significa Justiça e igualdade Você já Só pela palavra Já dá de lembrar Todos tem que ser Tratados Da mesma forma Todos tem que ser Tratados Iguais Por exemplo Eu tenho um paciente Que ele está Com uma bactéria É um precaução De contato A gente chama Por exemplo Aquele paciente Está com uma bactéria E não pode Você não pode Pegar nele Sem luva Você não pode Estar tendo Contato nele Você tem que se Paramentar todo Tem que colocar Um capote Para pegar Nesse paciente E tudo mais Aí você vai ficar Aí o outro paciente Não tem nenhuma bactéria Não tem precaução De contato Não está isolado Por exemplo Sempre que um paciente Tiver com precaução De contato O que que é isso Professora Um paciente Está com uma bactéria O paciente Está com tuberculose O paciente Está com pneumonia Ele vai ter que ficar Isolado Num quartinho Sozinho Isolado Toda vez que você For lá nele Você tem que se paramentar Aí você Pega e fica Com medo Desse paciente Ai meu Deus Vou ter que ir lá Naquele contaminado Não sei o que Aí trata ele De qualquer jeito Mal trisca nele Morrendo de medo De se contaminar E quando é o outro paciente Que tem só Uma infecção Na garganta Você pega Você trisca nele Você trata ele bem Você conversa Não pode ser assim Isso não entra Em justiça e igualdade Dos princípios éticos Que temos que ter Você tem que tratar Todos da mesma forma Todos os pacientes Da mesma forma Tanto aquele Que está mais contaminado Quanto aquele Que está melhor Os dois tem que ser tratado Da mesma forma Então isso aí É o segundo princípio Da bioética Justiça e igualdade Você tem que ser justo Com todos Isso foi só um exemplo Que eu dei A mesma coisa Que eu falei Falei pra vocês De um paciente Que é Da Unimed E um paciente Que é do SUS Você tem que tratar O paciente Da Unimed E do SUS Da mesma forma Não pode ter distinção Tem que tratar Todos da mesma forma Isso é justiça e igualdade Fidelidade Terceiro Terceiro Princípio da ética O que é fidelidade? Sinceridade Esforçar-se Para manter as promessas Implicações De enfermagem Manter as promessas Feitas aos clientes Familiares E outros profissionais É evitar o abandono Dos clientes O que é isso? Fidelidade Você ser fiel Ao seu paciente Gente, uma coisa Que o paciente é Que nem criança Ele não esquece Que você promete Ah, se o senhor comer O senhor vai logo Sai daqui Ele vai ficar te cobrando Ah, se o senhor comer Daqui a pouco A gente vai dar Uma voltinha pelo hospital Amanhã a gente vai dar Uma volta No outro dia Ele vai lembrar E vai querer dar Uma volta Passear pelo hospital Porque você prometeu Então, tudo aquilo Que você promete Você vai ter que cumprir Então, você tem que ser fiel Se esforçar Para cumprir as suas promessas Manter as promessas Feitas aos clientes Sempre cumpridas Outra coisa Evitar o abandono Do cliente O que é isso? Você vai evitar Deixar o paciente Sozinho Você vai ser presente Não vai lá Só quando for Dar medicação E verificar os sinais vitais Vai lá sempre Sempre vai lá Tá tudo bem Seu Manuel Tá precisando de alguma coisa Você tem que ser fiel a ele Tratar ele bem Porque lá Ele é o seu paciente Seu clientezinho Você tem que estar tratando ele Da melhor forma possível Pra ele se sentir o que? Pra ele se sentir bem Seguro E evitar o que? Ansiedade Constrangimento Tristeza Então tudo isso vai ajudar Ser fiel a paciente Quarto objetivo Beneficência O que é beneficência? Buscar ativamente Os benefícios de promoção do bem Como que você vai implicar isso? Promovendo ações que beneficiam os clientes Procurar benefícios que forneçam menor dano Considerar o maior interesse do cliente Acima do seu interesse próprio Ou seja Você vai causar bens ao paciente Promoção do bem Vai o que? Conseguir que esse paciente fale com a família dele Conseguir que ele tenha visita Conseguir que ele se alimente Se ele precisa de um psicólogo Estar providenciando um psicólogo pra ele Levar ele numa Muitas vezes tem psicólogo nos hospitais Levar ele até uma terapia Então tá fazendo atividades com ele Colocando ele pra sentar Colocando ele numa cadeira Conversando com ele Então buscar formas que ele se sinta bem Que ele se sinta acolhido Que ele se sinta protegido Tudo isso vai ajudar E implicar na cura do paciente Não maleficiência Buscar ativamente a não fazer o mal Maleficiência vem de maldade Ser mal Maléfico Que nem tem um filmezinho da Malévola Então não pode ser mal Você não pode ser mal Buscar ativamente não fazer o mal O que que é isso? Na enfermagem Evitar o risco de lesão e dano Que ocorram durante o desempenho das ações de enfermagem Procurar fazer o menor mal Quando os benefícios resultam em algo mal Por exemplo Você não pode fazer nenhuma maldade com o paciente Ah, seu João Já vim aqui 10 vezes Eu já tô estressada de vir aqui Não Você vai até 20 Ele não tem nada a ver com isso Às vezes tem paciente que cansa mesmo Que chama várias e várias vezes Aí ele tá reclamando de dor no acesso Aí você vai lá Tira o acesso dele e fura Com o maior abocárdico O maior calibre Só pra fazer maldade Ah, esse bichinho vai se ferrar comigo Agora eu vou pegar a agulha mais grossa Pra furar ele Pode fazer isso? Não Porque você tá confundindo as coisas E fazendo maldade com o paciente Não pode Então você não pode planejar o mal, né? Se eu sei que se ele ficar na mesma posição Vai criar úlcera Eu vou deixar ele ficar com úlcera? Não Eu tenho que tá mudando o paciente de decúbido O quê? Colocar o paciente de lado Porque ele passar o dia todo deitado Vai esquentar o corpo dele Vai acabar queimando e criando úlceras por pressão Então você tem que tá a cada duas horas Mudando de decúbito Então tudo isso é não fazer o mal, né? Ah não, vou deixar o paciente todo Indo na mesma posição o dia inteiro Você vai tá fazendo mal com o paciente Que ele vai acabar criando úlcera Então buscar ativamente não fazer o mal, né? Verificar, né? Será que isso vai prejudicar meu paciente? Será que o acesso já tá com mais de três dias? Eu tenho que retirar? Então tudo isso, né? Tá se organizando pra não fazer nenhuma maldade com o paciente A bioética Estuda os problemas e implicações éticas Originadas pelas pesquisas científicas em biologia e medicina Seja em humanos ou reinos animal e vegetal A bioética nos diz como devemos agir frente à eutanásia As técnicas de fecundação artificial, clonagem humana, mapeamento genético Então a bioética a gente vai falar como você deve agir, né? Por exemplo, tem gente que não confia em clonagem Que não confia em inseminação Então na bioética você vai saber lidar com esses problemas, né? Às vezes implementa um óvulo no outro Tem gente que não concorda Então às vezes o paciente acaba morrendo Não entende o porquê Então na bioética você vai aprender tudo isso A lidar com tudo A bioética hoje, né? Diferente das éticas antropocentristas Possui um compromisso e responsabilidade com o futuro da humanidade Com os animais, plantas e o meio ambiente Então por que a gente tá falando aqui de planta, animal e meio ambiente? Porque a bioética, lembra que eu falei pra vocês? Ela tá inclusa em todas as profissões Sejam elas da saúde, seja do direito, seja da administração Então ela tá entre todas as profissões A bioética assume responsabilidade com a preservação do nosso planeta Então a bioética tem que preservar tanto os seres vivos quanto os seres humanos Todos Tem que preservar todos Direito à informação Alguns grupos sugerem que todas as pessoas têm direito às informações Independente da utilidade social Das consequências e da sua revelação Já os outros, por sua vez, justificam o direito do paciente A informação na atividade dos profissionais de saúde Devido à produção, uma maior confiança Uma relação profissional de saúde e paciente Então o paciente, ele tem direito à informação de tudo Se você vai aplicar uma medicação no paciente Você tem que dizer Seu João, vai tomar dipirona agora Pra que que é dipirona? Ah, é um antitérmico É um analgésico Ele serve tanto pra dor quanto pra febre Então você tem que tá explicando Você não pode chegar lá e aplicar diretamente a medicação Você tem que falar Toda vez que for fazer alguma coisa com o paciente Ele tem direito à informação Ele tem que tá sabendo o que você tá fazendo Por que você tá fazendo Então é um direito O paciente tem direito à informação Isso é direito dele Certo? Privacidade Todo mundo conhece a palavrinha, né? Privacidade é um princípio derivado da autonomia E engloba a intimidade A vida privada A honra e a imagem das pessoas O que que é isso? Você não pode tá expondo a pessoa Tem direito à privacidade Seja no hospital, seja na vida diária E ninguém pode tá expondo uma foto minha Se eu não autorizar Ninguém pode tá expondo um vídeo meu Se eu não autorizar A garantia da privacidade E da confidencialidade Das informações dos pacientes É o que gera nos profissionais E na administração de serviços de saúde O dever ético É legal de manter sigilo Ou seja Você tem que ter sigilo Você tem que ter privacidade Na vida Em todos os setores Principalmente no hospital A pessoa Ela É um direito dela Ter privacidade E o segredo profissional Você não pode tá espalhando as coisas pra ninguém Vamos ver aqui um exemplo Atenção com as redes sociais Tá vendo essa fotinha aqui Tão aqui brincando Mas o paciente tá sendo o que? Exposto Uma cirurgia aqui Tão vendo aí? Vocês tão vendo a imagem aí? Vocês tão vendo a imagem aí? Sim Então Pode ver aí Aqui não dá de ver muito paciente Mas é só um exemplo Se desse de ver o rosto desse paciente Tinha que cobrir Colocar aqui uma figurinha Alguma coisa Porque vocês tão expondo a vida do paciente Então não pode Tem que ter muito cuidado Por exemplo Lá no hospital Se tira uma foto com o paciente Ele tem que assinar um termo autorizando Muitas vezes Às vezes Ah, pode tirar uma foto Mas ele pode te processar Depois Então tem que ter cuidado com fotos Com essas coisas Certo? Hein, professora? Pode falar Tem uma No chat Tem uma pergunta da Edilene Se um profissional da área da saúde Está espalhando Que uma pessoa tem AIDS Ele pode pegar alguma punição? A Edilene perguntou Ah, tá É porque eu não vi Porque eu tô no slide, né? Eu não vejo bate-papo Depois que eu volto lá Com certeza Lá na ética No nosso código de ética Lá do Corém Tem dizendo Não lembro o artigo agora Mas tem dizendo lá Você não pode estar espalhando nada Pra ninguém Negócio de patologia Que nem eu falei pra vocês Ah, aquele lá Que tem uma doença Que ele tem uma bactéria Não O que acontece no hospital Fica lá Ele pode sim Receber um processo Edilene Se ele espalhar Que alguém tem AIDS Se descobrir Ele vai receber um processo E pode até perder a carteira dele Porque isso é privacidade do paciente, né? A mesma coisa Que você tá espalhando foto Certo? Por exemplo É que nem agora Nesse negócio de covid Só quem recebe o boletim É o familiar Todo dia Se alguém pegar lá Já foi demitido Várias pessoas De estar passando informação Não pode estar passando informação Do paciente O médico todo dia Passa o boletim pra família Ninguém pode estar passando informação De paciente Ninguém é autorizado a isso Ninguém Então tem que ter muito cuidado com isso Certo? Tem que a Edilene Professora Se um profissional da área de saúde Sai espalhando Que uma pessoa tem AIDS Ele pode pegar alguma punição? Pois é, Edilene Entendeu, né? Pode sim Ele pode até perder a carteira dele E ser preso Porque ele tá espalhando Além de faltar com a ética Tá espalhando uma informação Que é privada do paciente Tirando a privacidade dele mesmo Entendeu? Certo? Então vamos lá recapitular a aula Fazer um resumo Pra ver se todos entenderam tudo Se tá tudo ok Vamos lá ver se tá tudo ok Quais são as cores da classificação de risco? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e laranja Muito bem São cinco Qual que é de atendimento imediato? Vermelho Vermelho Muito bem Qual que é de atendimento? É... Pouco, gente? Verde Verde Verde, né? Verde, né? Isso Certo Urgente Amarelo Amarelo Todo mundo concorda? Sim Tá, certo Vamos lá É... Urgente, amarelo Pouco urgente Verde Não urgente Azul Azul Muito bem Não urgente Azul E... Muito urgente Laranja 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 Muito bem Certo Cinco cores Certo Então vamos lá É... Agora vamos fazer um resumo Da ética e da bioética É... Quantos princípios tem da ética e da bioética? Cinco Cinco Ó, gente, vocês sempre vão lembrar Na classificação de ricos são cinco E na... Os princípios da ética e bioética também são cinco Primeiro, a autonomia Cada um vai me explicar um O que que é a autonomia, Wesh? A autonomia é a independência, né? Da... E... E... E a auto-evaliação do... A gente tem que ter Tem que demonstrar respeito, né? Por todas as pessoas Pelo paciente Por tudo Certo Segundo Beneficiência Beneficiência é o mesmo que o que, Priscila? É a promoção do bem, professora É... Ajudar o paciente, assim, se ele precisar dar visita Conseguir a visita Quando ele não pode ter a visita Para ele falar com os familiares É isso, assim, promoção do bem ao paciente Esse é o qual? Beneficiência Beneficiência É, certo Mais... Deixa eu te... É, certo Próximo Tá, certo Maleficiência O que que é, Priscila? Não, Priscila não Desculpa, desculpa Edilene Edilene escreve Edilene Explica aí com tuas palavras O que tu entendeu Por maleficiência Não fazer o mal Muito bem Não praticar o mal Certo Justiça Edilene O que que é justiça? Justiça é a mesma coisa que igualdade O que que tu explica isso? Com tuas palavras A Edilene acabou de responder também, né? Cadê a Marlene? Marlene tá aí? Acho que ela saiu Não, ela tá aqui Ela tá aqui aparecendo Mas vocês aí que estão O que que é a justiça e igualdade Tá aí, ó Viu quando ela tá aí, ó Marlene, tô aqui Marlene, explica aí a justiça Como é que eu posso agir Com justiça com os pacientes E aí Obrigada. Gente, justiça. Todo mundo lembra justiça? Tratar todos da forma igual, né? Todos os pacientes. Não pode ter distinção dos pacientes. Tem que tratar todas da mesma maneira, não é verdade? De maneira. Então, tá. Então, são cinco, né? E a fidelidade de ser fiel com os pacientes, não é verdade? Tratar todos da maneira fiel. Tudo que cumprir, prometer. Tudo que cumprir, tudo que prometer, cumprir. E sempre buscar o bem do paciente. Certo? E ter ética, né? Cuidado com as redes sociais, privacidade. O paciente tem que ter direito à informação. O paciente tem que saber o que está acontecendo. O paciente tem que saber do que se trata, o que ele tem, o que ele vai tomar. Quando que está prevista a alta dele. Você não pode esconder nada do paciente. Ele tem que saber de tudo. Porque muitas vezes ele não sabe, aí você comenta com outro e ele acaba ouvindo. E fica com... Fica se sentindo mal. O paciente, ele tem direito à informação de tudo, gente. Por mais que às vezes seja difícil, entendeu? Muitas vezes um paciente que tem câncer. Ah, ele não tem mais jeito. Ah, nos últimos dias. Aí você conversa com a família, mas o paciente, ele tem direito de saber. A não ser que a família não queira contar, mas o médico tem que falar. Ele tem que saber de tudo. Ele não pode ser enganado. Então, às vezes ele fica até... Fica até complicado, né? Isso. Mas ele tem que saber o que está se passando. Tem, professora. Pode falar. E tem ocasiões em que a família pede para não contar para o paciente. Mas conta mesmo assim? Não, isso vai de... Que nem eu falei, né? Isso vai de médico para médico. Eu conheço familiares que optaram para não contar, entendeu? Tipo, eu tinha uma amiga minha que ela estava com câncer de mama e passou para a cabeça. A família não quis que ela soubesse, porque ficou com medo dela ficar mais mal, pensar que vai morrer. Só que ela sentia tanta dor de cabeça que, no fundo, ela já sabia, entendeu? Mas a família pediu, conversou com o médico e o médico não contou. Mas ela tinha direito de saber. Mas a família não quis. Tem médico que respeita isso, entendeu? Porque, às vezes, quando o paciente não tem condição mesmo de saber, se a família não quiser, o médico não conta. Isso vai muito... Professora... Pode falar. Mas, nesse caso, quando o paciente descobre e ele vai querer tirar a satisfação com o médico e tal, como é que fica essa situação? Mas aí a família... Já que a família não pediu para falar para ela. Nesse caso, a família tem que assinar um termo. Entendeu? Eles assinam... É tudo bem legal. Eles assinam um termo para não contar, pedindo sigilo, entendeu? O médico vai passar um termo que a família pediu sigilo, até mesmo para ele se resguardar, né? Porque vai que esse paciente fica bom, ninguém nunca sabe, né? Para Deus, nada é impossível. Ele quer entrar com um processo contra o médico. Então, para ele se resguardar, ele assina um termo de sigilo que a família pediu. Isso foi a família, porque aí ele vai ter que se entender lá com a família dele. É que nem quando a pessoa falece, né, gente? Tem negócio... Não sei se vocês já viram, né? Que tem pessoas que são doadores de órgão, né? Eu não posso doar os órgãos da minha mãe se ela não autorizou antes de falecer. Se não tem um termo dela autorizado. Tem gente que quer doar, por exemplo, assim, ah, meu filho faleceu, eu queria doar os órgãos dele. Não, não pode, porque quando ele está vivo ele não deixou nenhum papel, ele não é doador de órgão, ele não é cadastrado. Então, tudo tem que ser bem resguardado. A pessoa tem que ter direito à informação de tudo. Certo? Porque isso é a privacidade dela também, né? Sabe lá se ela ia querer ser, sabe lá se ela queria doar. Então, tudo isso tem que verificar. Tem que ter direito... Então, tem que ter direito à informação de tudo, tem que ter privacidade, né? Não pode estar expondo o paciente, que nem a minha flor da doença. Vocês não podem estar saindo contando. Ah, se contar alguma coisa, pode... Ah, professora, e como é que eu posso dar um exemplo? Pode, mas você não vai falar. A Maria das Graças da Silva está com AIDS. Não. Um paciente assim, 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 aconteceu isso. Vai fazer um exemplo, vai fazer um estudo de caso, colocar... Eu acho que vocês já viram. Só colocar aí siglazinha do nome. MCV, só a primeira letra, porque não vai saber quem é. Então, tudo isso é sigilo, né? Tem que ter a privacidade do paciente. Certo?